Senhor Não me importei Como todos Me olhavam Pus-me aos teus pés Foi por provas de amor Que os avei Com minhas lágrimas Tudo isso por amor A você E por acreditar Que é o que és Imploro por mais uma chance De recomeçar E alcançar O teu perdão Tudo o que há em mim Te dou, Senhor E o perfume derramado Como prova de adoração Senhor Não me importei Como todos Me olhavam Pus-me aos teus pés Foi por provas de amor Que os avei Com minhas lágrimas Tudo isso Tudo isso por amor A você E por acreditar Por acreditar Te dou, Senhor Te dou, Senhor O perdão O perdão Prevaleceu O perdão O perdão O perdão O perdão Tudo o que há em mim Se dou o Senhor e o perfume derramado Como prova de adoração Como prova de adoração